Reconhece a boneca? Foi ela que lhe entregou o dinheiro falsificado? Talvez tenha sido... O barão e a Emília ficaram cara a cara na delegacia. Querendo salvar a própria pele, o vigarista acabou livrando também a Marquesa da acusação de falsária. Foi a Bárbara que me entregou o dinheiro falso. Não é bem assim não, Emília. A Emília só não se livrou da bronca da Dona Brita. Aprendeu a lição, senhora Marquesa. Mas a Marquesa jurou solenemente não acreditar mais em bonecas que prometam fazer dela uma estrela de cinema. Deve confiar numa boneca teleguiata. Que estranho. Deixou o recado urgente e disse que era... A estrela mesmo quem viu foi o Shang Ling. O Shang Ling deixou a arte marcial de lado e derrubou o primo na base da covardia. O Pedrinho foi ajudar o Visconde a capturar girinos para criar o transgênio. Só que eles tiveram um pequeno probleminha. Pipocas! O que foi, Visconde? Pedrinho... Pela cabeleira de Einstein, não é possível! O que houve? Algum problema com os girinos? Não, Pedrinho! O problema é comigo! O que é isso no seu braço, Visconde? Trata-se de fungos de diversas origens que costumam se alojar em cima de produtos vegetais. E daí? Daí que ele confere esta aparência e... que compõe a matéria orgânica. Fala direito, Visconde. O que está acontecendo com você? Estou embolorando! Visconde, Visconde, essa história de sabo que embolorando é coisa da imilha. Não, 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 Pedrinho. Pedrinho, preste atenção. É uma emergência. Eu estou embolorando, apodrecendo, mofando. Eu não posso embolorar justamente no auge de minha carreira científica. Visconde, muita calma nessa hora. Calma! Eu deveria ter previsto que isso ia acontecer. Um sabugo de milho, por mais sábio que seja, não deve ter contato com a água nunca, jamais, em tempo algum. Eu estou atronimado com o meu projeto do transgênio que nem pensei que isso poderia acontecer. E o bolor está cada vez pior. O mofo está tomando conta de meu rosto. E agora, Pedrinho? E agora você vai ficar todo mofado. Bota essa cabeça de milho para funcionar, Visconde. Um sábio como você tem que saber o jeito de tirar uma simples manchinha, né? Certo, certo. Vejamos. Rápido! Sim. O bolor é um organismo vivo que se reproduz sobre superfícies úmidas. Não, eu estou virando um bolódromo. Eu não consigo pensar em mais nada. Será que o mofo está tomando conta de meu cérebro? Sem drama, Visconde. Se você não entende nada sobre o bolor, eu conheço uma pessoa que sabe tudo disso. Tchim! A Tchina Astácia, vem! Xang, por que você me atacou pelas costas? Eu não queria fazer isso, mas você me forçou. Eu? Eu? Se você tivesse falado logo, a gente não precisava passar por isso, né? Mas se você tivesse falado o quê? Onde está o manuscrito sagrado, Shaolin? Ah, mas não existe nenhum manuscrito. Mentira! Meu mestre quer esse manuscrito. E se ele quer, é porque existe. E quem é esse mestre que ensina aos alunos a arte da covardia e a arte da traição? É o venerável mestre Tchim Tcham Tchong. Tchim Tcham Tchong? Ah, Tchim Tcham Tchong, aquele bandido! Como o primo se envolveu com um vilão como Tchim Tcham Tchong? O grande mestre Tchim Tcham Tchong foi o único que me aceitou. Eu fui expulso de todas as escolas Shaolin. E preciso encontrar o manuscrito sagrado que ele quer. Se não, eu nunca vou ser mestre. Não, não, perfeito, perfeito. Onde você vai? Xang, 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 Xang. Volta aqui, Xang, Ling. Xang, Ling. Xang, Ling. Eles iam ser telefone para negócio. A baronça sempre foi a pé rapada. De repente, pareço com fortuna. Ah, Elias, desconfia logo. Desconfio nada, seu Elias. O senhor foi o primeiro a fechar negócio com o barão. E ainda recebeu dinheiro de mentirinha. É, da graça, zero, muito cheio da graça. Melhor respeito Elias. Afinal, quem paga o salário do menino é? O senhor é que não é. Até hoje não vi a cor nem do dinheiro de mentirinha. Ai, por alá, quanta ingratidão. Não, Elias cuida do menino como um filho. Dedica a vida ao menino. É, da graça só peça de dinheirinha. Ai, tá bom, tá bom, seu Elias. Não adianta discutir com o senhor mesmo. Deixa pra lá. São águas passadas. Água. Água! Água da graça. Vocês viram graça. O que deu no senhor, seu Elias? Bom, água da barroa. Ainda está na depósito. O que o senhor vai fazer com essa água, seu Elias? Elias vai vender. Elias precisa recuperar prejuízo. Que prejuízo, seu Elias? O senhor nem pagou por essa água. A menina não entende desse negócio. É? Menina faz trabalho da menina. Elias faz trabalho de Elias. Está vendo assim? É? Eu hoje vou mudar minha conduta. Eu vou pra luta, pois eu quero me arrumar. Vou tratar você na força bruta. Pra poder me reabilitar. Mas essa vida não está sopa. Eu pergunto com que roupa, com que roupa eu vou, ao samba que você me convidou. Com que roupa eu vou, com que roupa eu vou, ao samba que você me convidou. Com essa voz dá tempo pra ir de pijama, né, Tia Anastácia? Para, Petrinho. Larga a mão de descer. O que você quer? Fala logo que eu estou ocupado. Você conhece algum jeito rápido de tratar o bolor? O quê? Cruz, creia do pé de pato do mangalo três vezes. O sabinho embolorou. De fato, Tia Anastácia, uma situação de velas delicada. Você sabe algum jeito de tirar o bolor dele? Olha, bolor não é muito difícil de tirar, não. Não? Não. Beleza. É, mas eu acho que o sabinho não vai gostar muito. Tia Anastácia, nada é mais importante do que reverter este quadro de emboloramento. Neste momento, por favor, faça o que tiver que ser feito. Suportarei qualquer tormento estoicamente. Suporta o quê? Ele aguenta qualquer coisa, Tia Anastácia. Manda ver. Então tá bom, se você tá pedindo. Hipócrita. Concentração. Muita concentração. Concentração total e força. Xing não consegue arrebentar a corda, mas nem com o reza brava. Mas nem com toda a concentração e Shaolin. Pelo jeito, a única coisa que Xing aprendeu a fazer direito foi nó. Ah, não. Eu tenho que tentar de novo. É, é, é. Concentração. Muita concentração. Concentração total e força. Isso aqui não é nó Shaolin, não. Isso aqui é de escoteiro mesmo. Ah, não. Eu vou ter que roer. É, vou ter que roer a corda. Não dá, não dá. Então, então, então só, 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 só me resta gritar. Socorro! 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 Que estaria é essa na margem da minha casa? Socorro! Em vez de calor, Elias vende de copinha em copinha, ganha muito mais dinheirinha. Eu vendo a viga sempre cheia, é para quem compra mais. Ai, porra lá! Ai, ai, ai! Finalmente o Fortuna bateu na porta do ventinho de Elias. A Fortuna eu não sei, seu Elias, mas o Fortunato está aqui. Fortunato? O Fortunato aqui quer falar com o responsável pelo estabelecimento. Pode falar. O que eu desejo, rapaz? Água? Elias tem da melhor qualidade. Isso eu sei. Só que não tem qualidade aqui é o dinheiro que eu peguei aqui, né, seu Elias? Agora ou se eu me pago com o dinheiro de verdade, eu vou levar minha água embora. Guarubes, condão. Ai, prometo que nunca mais te chamo de sabugo embolorado. Agora você vai ser uma espiga torrada. Ai, coitada, Emília. Não precisa ter pena, Narizinho. Enquanto você fique sabendo, dona Marquesa, que corro todos esses riscos pelo bem deste planeta. Enquanto que a Marquesa não passa de uma ditadura cheia de ideias fúteis. Eu? Ditadura? É uma ditadura, sim, senhora. Fez-se conta que isso, fez-se conta que aquilo. Ora, Marquesa, o que podem os seus caprichos contra a ciência? Olha, Visconde, eu acho bom você não provocar a Emília, não, hein? Pelo menos enquanto você estiver aí, pendurado no varal. Eu não tenho medo de nada, Narizinho. De nada! Ah, não, é... Marquesa, você sabe que minha relação com os galiláceos não é das melhores. Por motivos biologicamente só. Sai, sai. Sai, sai. Show, senhoras galilhas, show! Olha só, que me enerva. As crianças estão brincando de varão. Que brincadeira divertida, incrível, não é, varão? Acabou a brincadeira. Bem, pelo que sou muito grato. Crianças, será que vocês poderiam me dizer se a senhora Dona Benta se encontra no sítio? Por quê, hein? Vim aqui fazer o quê? Me acusar de novo, seu varão de tremendo o copo? O que o senhor veio fazer aqui, senhor Barão Lambão? Vai me chamar de ladra de novo, hein? Calma, Emília. O barão já explicou tudo. Ele está exatamente aqui para lhe pedir desculpas, não é, barão? É, bonequinha. Desculpe-me, sim. Como disse minha secretária, tudo não passou de um mal-entendido. Um malíssimo entendido? Essa aí, por aí, acusando os outros. Emília, tá certa. Para pedir uma marquesa de rabicó com outra boneca precisa ser muito boboca mesmo. Isso nem parece coisa de um barão de verdade, tá? Você tem toda razão, Narizinho. Mas se eu fosse um falso barão, eu não viria aqui pedir desculpas, não é mesmo? É, isso é verdade. Barão que é barão, pede desculpas. Narizinho, eu também gostaria de pedir desculpas à senhora Dona Benta. Será que você poderia me levar até ela por obséquio? Tá, vem comigo. Eu, desde que botei os meus olhinhos de retrós neste barão, vi que ele não era boa coisa, esse cara de coruja seca. Só ainda não consegui entender o que tem de errado. Por falar em olhinhos de retrós, posso ver que o sol já fez o serviço dele, né, Viscondinho? Não tem mais nada de bolor em você. Será, Marquesa? Se bem que... Oh, não sei, né? Vendo melhor assim, revendo e vendo de novo, acho que tem uma mancha enorme de bolor na sua cabeça de famonha. Ai, ai, Viscondinho, vou ter que fazer o sacrifício de te ajudar no seu projeto sapal, para você não se meter mais em nenhuma encrenca. Ah, sim, obrigado, mas, Pedrinho, oh, ele está me auxiliando. Ah, é? Pois então, tudo bem. Fique aí, seu suspigo embolorado. Por favor, não, eu mudei de ideia, eu mudei de ideia. Eu vou adorar a sua preciosa colaboração e meu mais novo projeto, por favor. Viscondinho, é assim que se fala. Então vamos, que o tempo murge. Ai, Viscondinho, caiu. Vamos. Mamãe, vamos, me espere. A senhora tem que entender que nós não temos tanto dinheiro para comprar água. Não vai fazer uma descontinha. Não, não, não. É. Não tem jeito, não. Vou ter que levar toda a água de volta. Ei, mas espera aí. Nós faltamos uns galões aí. Ah, não, não, não. Esse foi a baronca que distribui. Nós não temos nada a ver com esse. Mas o senhor é o responsável pelo estabelecimento. O senhor vai ter que pagar. Não, nós não para. Não para, não. Vai cobrar da baronca. Esse sim. Nós não pagamos nada. Apaga. Não para. Apaga. Não. Toma. 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 Não se atreve a não se encantar pela minha beleza, seu! Seu! Yara! Yara, soltou a Shingen. Obrigado. Suma daqui. E nunca mais apareça na minha frente. E nunca diga a ninguém que eu não sou o seu tipo. Ou vai acabar no fundo do rindo. Dona Benta, eu digo e repito, eu me comportei muito mal com a Emília e com a senhora. Eu não deveria ter acusado a bonequinha sem provas. Mas reconheci meu erro e já pedi desculpas a ela e aos outros do arraial. Sim, é verdade, Dona Benta, o barão. Foi falar com cada um, se explicou, pediu desculpas. Mas só que o povo insiste em virar as costas pra ele. Ai, é uma injustiça com o barão. Mas vocês têm que entender que as pessoas têm lá suas razões pra agir assim. Afinal, elas foram enganadas. Mas eu também fui enganado, Dona Benta. Eu sei, barão. E acho que não é fácil admitir um erro publicamente. Reconheço que o senhor deu uma prova da nobreza do seu caráter com esse gesto. Então, Dona Benta, nós podemos contar com a senhora. A senhora pode nos ajudar a falar com o povo do arraial e perdoar o barão. Eu gostaria de não me envolver nessa história, mas... Mas se o senhor está tão aflito, eu posso tentar convencer os tucanenses a darem ao senhor uma segunda chance. Dona Benta! A senhora é... 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 Uma grande amiga. Muito obrigado. Eu sabia que eu podia contar com a senhora. Eu... Eu não tenho palavras. Então, veja, é hora de colocar a mão na massa, Emília. Perdi um tempo precioso pendurado naquele varal. Mas, Visconde, o que você vai fazer com a mão na massa? Macarrão? Nada disso, Marquesa. Isto é apenas uma expressão. O que eu quero dizer é que nós vamos fazer o transgênio. O primeiro passo é pegar um daqueles girinos naquele vidro e colocá-lo aqui neste recipiente. Ah, pode deixar. Vem cá, Gênio. Não, 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 Marquesa. Com licença, com licença. Não se preocupe. Eu mesmo faço. Eu... Visconde, não entendi uma coisa. Você vai criar um girino ou fabricar um transgirino? Nenhuma coisa, Marquesa. Nenhuma coisa, nem outra. Os girinos são pequenos organismos vivos que podem ser transformados geneticamente em outras criaturas. No caso, o transgênio... Não sei, não, responde. Este pozinho aí, este pozinho colorido, ele é o que? O pigmento que você vai colocar para fazer ele crescer? Não, Emília, não. Isto aqui são os nanorobôs. Nano o quê? Nanorobôs. São robôs microscópicos do tamanho de moléculas. Eles é que vão redesenhar o DNA dos girinos e transformá-lo em um transgênio. Ah, não sei não, Visconde. A minha reforma da natureza foi muito mais simples e não precisou de nano na dica de nada. Ora, e foi justamente porque a sua reforma não tinha nenhuma consistência científica que ela não permaneceu. Já os meus transgênios vieram para ficar e para transformar o mundo de verdade. Hum, pois até agora eu só estou vendo um girino em compota com pózinho colorido. Espere e verá, Marquesa. Espere e verá. Agora só nos resta esperar. Ah, e cruzar os dedos também. Só encomenda, padre. Puta graça, muito grato. Deus lhe pague. Bem que eu estou mesmo precisando de pagamento. Mas não é em graças não, é em espécie mesmo. Mas e o seu patrão? Seu Elias? Acabou de pagar por uns galões de água que nem foi ele que encomendou, nem foi ele que usou e nem foi ele que doou. Dali não sai nada. O pior é que voltamos à estaca zero. Continuamos sem água no Arraial. Mas não há nada que a gente possa fazer? Eu já fiz tudo que estava ao meu alcance. O conselho das águas mostrou-se um verdadeiro fracasso. Mas quem sabe podíamos usar a biblioteca? A biblioteca? A biblioteca? Mas para quê, padre? Podemos procurar nos livros a resposta para os nossos problemas. Ou pelo menos tentar compreender melhor o que está a causar tamanha seca. É verdade. Bom, então vamos. É verdade. É verdade. Mas o que é isto? Nossa, padre, quanta poeira. Está tudo tão abandonado por aqui. Tinha que ter alguém arrumando esses livros, não? Pois, um rapazote ofereceu-se para ajudar o primo de Xing Ling. Mas onde é que será que aquele gajo se meteu? Cadê o primo? Eu deixei ele tão bem amarradinho. Xing deve estar danado da vida comigo. Melhor Xing dar no pé. Xing? Agora Xing Ling e Xing Ling vão ter uma conversinha. Por que você não me chamou para ver a última fase do seu projeto, Visconde? Pedrinho, por que ele preferiu ter uma marquesa como ajudante? Ajudante? Ou como atrapalhante? Bem, 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 bem. Na verdade, a marquesa insistiu tanto para participar do projeto. E foi ela que me tirou do varal. Oi, mas a gente veio aqui para bater papo ou para ver o transgirino? Emília, é transgênio. Transgênio. Visconde, se é feito de girino, é transgirino. E ele ficou ou não ficou pronto? Pica Paus, este é um momento histórico. Um pequeno passo para um sabugo de milho, mas um grande passo para a humanidade. Perdeu, estou um pouco emocionado. Chega de discurso, Visconde. Para de enrolar e mostra logo esse transgênio. Está bem, está bem. Senhoras e senhores... E boneca? Oh! Eureka! Oh! Oh!